Com esse friozinho todo, em pleno inverno, nada como um cobertor, um edredom e uma caixa de bombons ou chocolates ao lado, né? Então aproveite, porque a gosto é o mesmo chocolate aqui na Chocolândia. Tudo com preço muito legal. E pra você também que quer dar um ótimo presente pro papai, venha pra cá, porque com certeza você vai dar uma doçada aí na vida do papai. Chocolate gostoso, chocolate alimento. E vamos passar preço? Olha só, você tem uma caixa como essa, de bombons sortidos da Garoto, a caixa de 400 gramas, por apenas R$ 2,59. É uma ótima lembrança, você pode inclusive já se antecipar pro final do ano, porque realmente todo mundo gosta de ganhar uma caixa de bombons. E eu vou falar um pouquinho agora do chocolate talento, de 100 gramas, tem vários sabores. Então você tem ao leite um castanho de Pará, o chocolate branco, o chocolate ao leite com avelãs, com amêndoas e uva passa. E cada tablete desse, de 100 gramas, por apenas R$ 0,99. E eu tenho um preço muito bom, que é a barra de chocolate, a cobertura de chocolate ao leite da Garoto, de 1 kg. Gente, é um preço muito bom, por apenas R$ 5,86. Esse preço agora, pra esse inverno, até mesmo pra quem vai preparar um fundi, vai fazer uma torta diferente. E você tem uma ótima promoção, que esse pacote de 1 kg, do bombom surreal, gente, esse bombom é delicioso, por apenas R$ 8,45. Pode ser tanto o de chocolate branco, recheado, como o de chocolate preto, que fica uma delícia. Você viu só quanta coisa gostosa? Esse inverno, você tem que dar um pulinho aqui na Chocolandia, com certeza. E eu vou te passar mais um preço, que é esse tabletão garoto, de 180 gramas. Também tem vários sabores, tem um crocante, tem um chocolate branco com castanhas de caju, uva passa. Você tem de caju e passas, por apenas R$ 1,47. E tem muito mais. Nesse inverno, deu água na boca, não tá comendo chocolate? Venha pra cá, pra Chocolandia. Rua Silva Bueno, 2150, também no 2040. Qualquer coisa, ligue. 61615356. Dá uma adocicada na vida, vai dar uma boa lembrança. Venha pra cá, aproveite essas ofertas de bombons e chocolate aqui da Chocolandia.